Chega um momento que você sai do inocente. É difícil você sair do campo da ideia para o campo da ação. E às vezes a gente não consegue aceitar que as coisas precisam levar o tempo que elas precisam levar. Porque a gente gosta de ter tudo sob controle. De uma rotina, de um pragmatismo, as coisas vão se materializando, né? Ei, só? Ei. Ei, só? Tem previsibilidade das coisas. Inúmeras coisas acontecem que vão lhe enriquecer de uma maneira enorme. Tchau.